Olá pessoal, Pai do Senhor a todos, peço até a todos bem, em nome do Senhor Jesus Cristo Venho aqui para divulgar mais uns canais de vocês, de trabalho de vocês, né? Aí do Youtube que se trata a baiana aí no Youtube E a divulgação que eu estou fazendo de canal é das pessoas que estão inscritas no meu canal Então eu vou lá no meu vídeo, ver o meu vídeo Respondo esse comentário e eu estou vendo lá o nome de vocês, estou pegando o nome de cada um de vocês Estou divulgando o trabalho de vocês, vocês estão gostando aí dessa divulgação Estão gostando? Não se esqueça de dar seu joinha e comentar o que vocês estão achando Bom pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal Né? A questão chegando agora também, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo E aí se vocês quiserem que eu comente o trabalho de vocês, divulga aí embaixo, né? Em baixo aí, comente aí Eu quero que você divulgue o meu canal Eu vou divulgar sim, com o maior prazer, não vou cobrar nada, não estou cobrando nada Para fazer isso, eu estou fazendo isso com muito amor e muito carinho Entendeu? Como a amiga falou, a gente tem que ajudar uns aos outros, né? Estamos aqui para isso, um ajudando os outros, dando apoio Porque nós crescemos juntos assim, ajudando uns aos outros Então, é isso que eu estou fazendo Então, pessoal, peço que vocês me apoiem aí nesse trabalho mesmo que eu estou fazendo no YouTube Como eu falei a muitos de vocês aí, eu nunca pensei em gravar canal, né? Para o YouTube, então, cheguei com a ajuda de vocês E quero agradecer a todos vocês por permitir que eu entre no lado de vocês E faça parte da família de vocês Então, pessoal, eu estou aí divulgando alguns canais aí dos colegas Espero que vocês dêem a maior força aí, ajude, né? A eles aí, dando a maior força, sei como vocês estão me dando E como eu estou dando a vocês E não se esqueça também de divulgar também o meu trabalho aí no canal de vocês Vocês não estão perdendo nada, vocês estão ganhando Quando a gente faz isso, divulgando o trabalho dos colegas A gente está nos ganhando, não estão perdendo nada Porque é através da divulgação que nós crescemos juntos, uns com os outros Entendeu? Através da união, do amor, que nós crescemos juntos Não pense só em você Pense também no seu próximo Que está aí do seu lado, precisando da sua ajuda É isso que eu penso assim Então, não sei falar bonito, né? Nem me expressar bonito, é o meu jeito Estou falando aqui o que está saindo daqui de dentro Então, espero que vocês estão gostando aí desse vídeo aí E fique até o final Não saia daí Que vai estar aí, um de vocês aí, sendo divulgado Espero que vocês estão gostando aí Não está todos, entendeu? Não fique triste, não fique zangado Não está todos vocês Mas, confie em Deus Que logo, logo você vai estar aí Sendo divulgado no meu canal, viu? E aqueles que pararam de se comunicar comigo aí No meu canal aí embaixo Nos comentários Volte a comunicar comigo aí Volte e diga Sandra, estou de volta Sandra, estou aqui Estou aqui para lhe ajudar Porque eu vou Pega o comentário de vocês aí Eu vou responder Cada um como eu estou respondendo Entendeu? Eu não vou deixar ninguém de fora Eu quero sempre estar com vocês E quero que vocês estejam comigo também Junto lado a lado Então, vamos pegar aí Ficar de mão forte Um segurando na mão do outro aí Para que a gente venha a crescer junto, viu? Então, até aqui Nos ajudou o Senhor A continuar ajudando Não saia daí Que você vai estar aí Beijo para todos vocês Que chegaram agora E para aqueles que já estão Há muito tempo aí comigo Muito obrigado Meninas e meninas Que chegaram Que estão comigo Me apoiando Me ajudando, viu? Deus abençoe o trabalho de vocês Grandemente O lado de vocês E a família de vocês Não parem de sonhar Continue sonhando Porque quando eu sonho Há esperança para todos nós Então, vamos continuar sonhando Entender uns com os outros E assim Deus se agrada E Ele abençoa A todos nós Viu, pessoal? Vamos lá Fica até o final Não saia daí Fica até o final aí Eu estou tremendo aqui Porque eu não tenho onde colocar Aqui o celular No momento eu estou segurando Então, vocês vão ver A sua tela tremendo aí Mas não se preocupe Que a sua tela Ela não está com defeito Não, viu? E você também não está Com problema de visão Não É só a minha mão Tremendo aqui Segurando o celular Eu estou gravando com o celular Então, pessoal Fica todos com Deus A paz do Senhor a todos E até aqui Nos ajuda o Senhor Mais uma vez A continuar nos ajudando Não se preocupe Que você vai estar aí Neste canal Tchau 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 Tchau